Galera, prazer demais estar aqui, João Campos, satisfação, e galera, eu converso, viu? Então, vocês preparam, essas seis águas aqui é pra introduzir só, e eu vou te falar, João Campos, três dicas que o cara vai sair daqui, gente, pega o papel e a caneta, eu sou professor, tá? Quem não estiver anotando aí, eu vou tirar do podcast, vou levar pra coordenação, e pronto. Cara, que engraçado isso, eu sou professor. Cara, então, vamos começar aqui, pras poucas pessoas que estão vendo isso aí, eventualmente, aliás, eventualmente talvez muitas pessoas, não sei o público que vai estar vendo, mas o pessoal que não te conhece ainda, tu consegue descrever um pouco quem que é o Fernando Brasão, o que que tu faz aí, pro pessoal saber um pouco mais sobre ti? Combinado, vamos lá. Galera, eu era professor de matemática, né, e sempre tentando empreender, então de 2011 a 2018, depois eu posso contar um pouquinho melhor as coisas dando muito errado, etc, e aí em 2018, de 2017 pra 2018 eu tinha fechado minha última startup, e aí, porque o programador saiu, aí eu resolvi aprender programação, só que eu vi que ia demorar, aí eu falei, cara, tem que ter métodos mais fáceis. E aí eu descobri o NoCode em 2017. E aí eu vi a Bubble, etc, que hoje todo mundo conhece, na época ninguém conhecia, eu tive que desbravar esse mundo. E aí foi quando eu entrei em infoprodutos. Então, 2017 pra 2018, lancei meu curso. E aí lancei meu curso, preparei tudo, meu salário de professor, dava aula de manhã, de tarde, empreendia de noite, de madrugada, final de semana, aquela loucura, né, mano? Caramba, mano. E aí, fui lançar o meu infoproduto, né? Quando eu tratei, João, você não tá entendendo, eu peguei uma, como que chama aquele pessoal que coloca você nos jornais, esqueci o nome agora. Assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa, eu contratei uma que era uns 2.300 reais, dividi em 12, né? Porque tava quebrado. E, cara, peguei o restinho do dinheiro que eu tinha, porque tudo eu colocava nos negócios, o que sobrava, e não era muito, né? E aí eu fui, e fui colocando, e contratei um monte de página do Instagram, etc, e lancei, né? Tive zero vendas. Aí começou a minha jornada com infoprodutos. Aí isso foi em 2018. Aí eu vou contando pra vocês ao longo aqui da jornada. E aí chegamos hoje aqui, né? Estamos em 2024. Hoje temos a Make Funnels, que é o nosso software aí pra criação de páginas e funis de vendas em minutos, bem rapidão. Temos o Marketing Brasil, que é a nossa comunidade ali, onde a gente tá reunindo centenas de pessoas ali que querem criar negócios mais de propósito, de impacto mesmo. Temos a Família Big Brasa, que você faz parte, algumas pessoas que já passaram aqui. Iago veio, Matheus Dias veio, né? Teve várias pessoas que já passaram por aqui também. Hoje eu acredito que isso não é o maior, talvez um dos maiores do digital mesmo. A gente tem mais de 200 empresários que venderam pelo menos um milhão online. Então é uma galera boa. E vai ser muito legal isso porque eu convivo com essas pessoas, né? E eu sou uma pessoa curiosa, conversa muito, né? Mineirinho, bom de prosa. Sim. Então hoje vocês vão saber aqui coisas que eu sei que estão funcionando tanto pra mim quanto pra essas pessoas. Porque eu tô sempre envolvido, conversando e sabendo o que tá funcionando, o que não tá funcionando mais. Então vai ser bem legal te trazer isso. E tem vários os meus produtos mesmo. Toda quinta eu dou live, né? E eu vou poder falar um pouquinho mais disso aí. Tem o meu canal no YouTube. Enfim, é isso. Cara, que interessante. Tu faz várias coisas. Tu faz o Make Funnels, que é o software. O Marketing Brasil. Eu acho que tu me falou no WhatsApp recentemente, né? Sobre isso daí. Acredito que sim. É. A família Big Brass eu já conheço, né? Como tu falou, eu fui no evento lá. Pessoal, eu não bebo, tá? Mas fiquei doido lá no evento. Nesse evento você bebeu, né? Nessa época eu também bebi. Hoje eu não bebo mais. Bem curioso o evento. Bem interessante. E, cara, tipo, tu era professor. E aí tu queria empreender. E aí tu tentou fazer um monte de coisa. Tentou fazer startups. As coisas não deram certo, né? Essas startups que tu fez era sobre o que, assim, só pra eu entender mais ou menos. Vamos lá. Foi assim. Foi de 2011 pra 2018. A primeira que eu criei, olha que engraçado. Eu tinha acabado de assistir aquele filme do Mark Zuckerberg, sabe? Sim. E aí eu assisti aquilo, cara. E eu tava na época fazendo engenharia mecânica. Você também, né, mecânica? Sim. Formei engenharia. Eu não me formei, não. Não formou? Sou o dropout do colégio, pessoal. Pega. Mas falta três matérias só, tá? Fiz TCC, fiz estágio. Eu nunca busquei o meu diploma, cara. Um dia eu ainda vou lá e vou fazer uma festa em casa, tipo assim. Agora sim, né? Busquei. E aí eu tava fazendo engenharia mecânica. E tava levando porque eu gostava de exatas. E aí, nesse meio do caminho, teve uma festa da nossa turma na fazenda. Eu sou de Uberlândia. Fazer faculdade lá, né? E aí tinha no Prata, que é mais ou menos pertinho ali, menos de uma hora ali de Uberlândia. E aí, a gente foi nessa fazenda e eu tinha acabado de assistir esse filme. Eu falei, cara, que vontade de ter uma ideia e começar um negócio, sabe? Aquela chama bateu, assim. Aí, olha que engraçado. A gente ficou lá no final de semana, na volta. Era a festa da nossa turma, churrascão e tal. Na volta, eu tava de carona com o amigo meu, o Biel, no carro dele. Ele na frente, eu atrás. E eu nessa, né, de boa, assim. De repente, a gente tava andando, assim, voltando. E aí, eu vi um brother, do nada, assim, pedindo carona no meio da estrada. Eu falei, gente, mas que cara maluco, né? Que coisa mais desorganizada. Nem pra ter um... Opa, peraí. Aí eu falei, por que que não existe um local mais organizado onde as pessoas podem centralizar caronas? Isso em 2011, né? Sim. Centralizar caronas, se ajudar, etc. Sabe o que que é o mais engraçado, mano? Aí eu comecei esse projeto. Na época, eu tava na faculdade. Então, eu chamei de racha gasosa, né? Pra dividir, era o racha gasosa. E olha que engraçado, mano. Ali foi meu primeiro contato com o empreendedorismo. O mais legal, João Campos. E isso faz o quê? 13 anos, né? Eu falava com a galera o que que eu queria fazer, etc. O povo virava assim pra mim. Escuta essa. O povo virava pra mim. Brasão, quem que vai entrar num carro de desconhecido por quê? Por causa de um... Só tem um cadastro na internet. Hoje eu acabei de pegar o Uber hoje de manhã. Você deve ter andado de Uber. Então, olha o tanto que as coisas mudam rápido, né? Sem dúvida. Mas eu não posso falar, tipo assim... Ah, Brasão, você teve a ideia do Uber? Nada a ver. Não tinha nada a ver. Era um de caronas. Mas mesmo assim, mesmo que eu tivesse tido lá, nunca que ia dar certo. Por quê? Fator experiência, conhecimento. Mas ali foi o start que eu precisava. Aí eu fiquei muito dependente de programador, etc. Desenhamos tudo. Cara, a gente não conseguiu nem colocar pra rodar o projeto. Eu tomei um tempasco com o programador, etc. Você sabe como que é essa parte técnica, né? É difícil, né? Imagina fazer isso sem dinheiro, dependendo só de... Ó, você vai ter uma porcentagem, etc. Tá louco, é não? Loucura, é. Não dá. Hoje é mais fácil pra gente, porque a gente paga ali a hora do cara, o salário do cara. Mas tranquilo. Mas nessa época era muito difícil. Aí, beleza. Teve o Racha Gasosa. Nesse meio tempo, como eu dava aula, a gente criou um cursinho também. Aí era o Aprovenem ali. Durou bastante tempo. Durou um semestre, né? Teve uma turma. E aí um colégio muito bom lá da nossa cidade, etc. Fez uma proposta pra um pessoal que era da turma, que eram os gêmeos lá, pra irem. Aí foi todo mundo. Até eu teria ido, a proposta que eles fizeram. Era mais ou menos o mesmo preço da nossa. Os caras já estavam consolidados com o nome no mercado. Eu falei, ah... E aí, levaram. Aí, o estopim foi o Contrata E. Contrata E? Contrata E. Que é como se fosse um Get Ninjas de hoje, sabe? Então, o Contrata E era, comigo e mais um amigo, a gente criou, né? Que era uma plataforma pra você encontrar prestadores de serviço e os seus perfis. Então, por exemplo, você tava procurando um pintor em Uberlândia. Você digitava pintor Uberlândia e aparecia os perfis dessas pessoas. Com foto, com avaliações. Então, tava ficando bem redondinho, né? E aí, como que acontecia? Olha que legal. Eu lembro, por exemplo, São Paulo. Em São Paulo, a gente tinha muito fotógrafo. Assim, muito pra época, né? A gente tinha, assim, sei lá, 35 fotógrafos cadastrados. E desses, uns 8 eram premium. Como que era o modelo de negócio? Hoje, eu olho pra trás e eu falo, cara, tinha potencial. Se eu tivesse mais experiência e conhecimento. Mas eu não tinha conhecimento de marketing e vendas como tem hoje. Isso aí faz muito tempo, né? Uns 10 anos, sei lá. Uma live minha. Se você já gostou desse trechinho, imagino que sim. Porque você ficou até o final. Você vai assistir agora a live completinha. Nossa, sua cabeça vai fazer assim, ó. Você vai agora, aqui embaixo, na descrição, tá? Do vídeo ali no YouTube. E lá tem o link pra live completa. Então, você vai fazer isso agora. E vai lá assistir.